Salve, bangers! Quem vos fala é Jim, fundador do Instagram MGMetalWarriors, uma página em homenagem aos guerreiros do metal mineiro. Estamos inaugurando a nossa série de podcasts, são entrevistas com ícones da cena mineira da música extrema. E claro, esse segundo programa não podia ser ninguém mais, ninguém menos que Mano Joker. Uma salva de palmas para o cara, brother! Legal, legal, mano! Fala, meu amigo Mano Joker, uma pessoa super sensacional, um cara que eu estimo pra caramba e assim, um grande artista, né? Legal, Mano Joker, seja bem-vindo à nossa humilde casa digital MGMetalWarriors e forte abraço. Queria falar que estamos inaugurando também este canal aqui, que é o soundcloud.com.mgmetal, que é o nosso MGMetal Radio, beleza? Bom, Mano, me fala uma coisa, cara, com mais de 20 anos de carreira, como você começou no rock'n'roll? Cara, na música, eu comecei desde criança mesmo, porque a minha família sempre ouviu muita música, muita música boa. Vinícius de Moraes, Tom Jobim, tipo, Buarque, Milton Nascimento. Então, cresci num ambiente interessante, assim, a gente sempre viajava ouvindo música e a música sempre me estimulou. Legal, mas e o rock'n'roll? Rock foi no começo dos anos 80, na verdade, por influência do irmão mais velho de um grande amigo meu, Gustavo, que veio a formar o Andrew Butcher comigo, os dois irmãos mais velhos dele, o Lúcio e o Laudio, tinham uma coleção de discos muito legal. E ali no meio tinha Slade, Stones, ACDC, Black Sabbath, e foi onde a gente começou a se interessar por isso mesmo. Então, os caras saíam e a gente ia, pegava os discos e ia ouvir. Quando eles estavam lá, eles não davam muita moral pra gente escutar, não. E foi aí, o start foi aí. Cara, legal demais sobre irmãos que saem e a gente abusa dos discos dele, né? Eu me identifiquei com isso aí, eu era assim também, né? Graças aos LPs do meu irmão, eu fui me embrenhar pro metal, pro som mais extremo. Bom, mano, por falar em metal, qual foi a primeira banda de heavy metal que você escutou na vida? Difícil precisar, né? Mas eu diria que foi o Sabá mesmo. Porque os caras tinham o Paranóide já, isso aí, sei lá, 82. Então tinha, sei lá, eu me lembro de alguns discos, Tattoo You dos Stones, Slade Alive. Tinha Gênesis, tinha algumas coisas, mas só pra falar metal mesmo, foi o Sabá. Que pra mim é o criador do estilo e é a maior banda de todos os tempos até hoje. Então comecei bem, eu diria. Que foda, cara. A Black Sabbath também inspirou muito a Legban, que é uma antiga banda que eu tinha também de Stoner Rock. E como não, né, cara? A Black Sabbath permeando vários terrenos aí do rock'n'roll, né? Manu, você começou tocando qual instrumento, assim, na verdade, né? E quem era a sua principal influência dentro desse universo aí? Cara, a minha vontade, quando a gente começou a falar de montar uma banda e tal, ainda moleque, né? Era ser baixista, baixista e vocalista. Eu sempre fui muito fã de caras tipo o Gene Simons, do Kies. Baixistas e vocalistas, de maneira geral, Leme, né? E tinha esses caras como referência. E a minha ideia era ser baixo e vocal na nossa primeira banda, que se chamava Combate, e veio a se tornar o Andrew Butcher depois. Mas como as vagas foram sendo preenchidas e a galera comprando os instrumentos já, e eu fui ficando por último ali, o que sobrou foi a bateria. E aí, por um tempo, eu ainda fui o baterista da banda, sem ter bateria, com aquela típica bateria montada em casa, com almofada, uma caixa térmica, tipo um disopor, um suporte de vaso, essas coisas que você vai usando a criatividade. Pra fazer um som, e que eu acho que são muito importantes, inclusive, acho que deveria ser mais estimulado nas crianças. E, então, a bateria foi o que sobrou pra mim. Eu queria muito entrar nessa primeira banda da nossa turma, né? Seria a primeira banda da nossa turma, dos então novos roqueiros. E aí, sobrou a batera, e eu fui pra batera. E fiquei um bom tempo, e bons anos aí, como baterista. Adoro remontar essa época do metal, né? Essa época fértil da música. Legal, Manu. Você que é um músico que representa bem o cenário metálico nacional e mundial. Como você se sente fazendo parte disso tudo? É difícil falar da minha representatividade, né? Eu posso falar por mim, eu me sinto parte dessa cena desde que eu comecei. Tipo, sei lá, na nossa primeira pergunta você falou de 20 anos de carreira, né? Eu diria que eu já tô com mais de três décadas já. Comecei com 14, tô com 46, então já rodou aí muita água embaixo da ponte. Manu, vou te pedir perdão. Edição, redifica essa reformação, por favor, então. Manu, o Joker, 30 anos de carreira, meu irmão. E eu vejo como mais um que acreditou naquilo, que tem um amor muito grande por aquilo. No caso, aquilo, rock pesado, né? Fazer a sua própria música. E sigo em frente. A representatividade, acho que vai de cada um, de gostar ou não do seu trabalho, enfim. Mas eu tenho muito orgulho de estar de maneira ininterrupta, desde 85, final de 85, por aí. Tocando em bandas, me envolvendo com isso, sem parar, sei lá, seis meses. Eu vejo muito cara que, sei lá, lançou uma demo em 85, aí sumiu, casou, fez um milhão de coisas diferentes. E aí, em alguns casos, até renegou o passado. E aí, de repente, 30 anos depois, volta, querendo continuar dali pra frente e querendo puxar pra si uma coisa de ter lutado pelo movimento e tudo tal. Acho que ninguém tem obrigação de se comprometer com isso a vida toda. Mas eu acho que tem dois tipos de velha escola aí, né? Tem aquela que volta de vez em quando por algum tipo de conveniência. Tem também os caras que voltam porque estão com vontade, pararam e resolveram voltar. Respeito todas as escolhas. Mas a minha é parte de quem eu sou, desde que eu entrei nesse mundo. Então, eu sigo simplesmente fazendo música e sendo mais grato do que cobrando a música, como eu vejo vários por aí. O Angel Butcher foi sua primeira banda? Foi. O Angel Butcher foi a minha primeira banda. Como eu falei, teve o embrião disso, que era um outro projeto chamado Combate, mas que nem... era uma banda mais de a gente desenhar as capas dos vindouros discos e, sei lá, dublar um disco do Kiss com vassoura na mão, como se fosse baixo, alguma coisa assim. Então, era o começo da experiência de se querer ter uma banda. O Angel Butcher, não. A gente, em 86, a gente já fez o nosso primeiro show. Tocamos com o Vodú, que voltou agora, uma banda muito legal de São Paulo, chapas nossos aí. E tocamos com eles em Uberlândia, ainda em 86. O nome ainda era Death School, Crânio da Morte, né? De combate foi pra Death School. Death School já ensaiando, lançamos a primeira demo. Mas logo a gente mudou pra Angel Butcher, ainda em 86. E foi, sim, a minha primeira banda. Já comecei tocando metal extremo. Nos primeiros ensaios, a gente chegou a fazer umas coisas assim, até pela limitação do que a gente conhecia. Tocamos um sax, um Iron Maiden, algumas coisinhas. Muito mal e porcamente, mas tentamos tocar, né? Mas logo a gente já descobriu bandas mais extremas, tanto as daqui do Brasil quanto as lá de fora. E nos influenciaram bastante. E assim como o punk também, não só o metal. E em 86 mesmo, a gente já tava fazendo crossover. Então eu diria que a gente, com certeza, é uma das primeiras bandas. Angel Butcher foi uma das primeiras bandas da América Latina a fazer o gênero crossover. Não tenho dúvida disso. Tô falando com o Manu Joker, cara. Ninguém menos que um dos percussores do crossover nacional. Diga aí. Como eram os primeiros ensaios e as principais dificuldades daquele momento? Muita diversão, né? Porque é claro que é redundante falar que o equipamento era ruim, tudo era caro, a informação era pouca. Mas a gente era uma galera bem correria mesmo. Então, desde o começo, a gente trocava muita carta e tava por dentro do que tava rolando mesmo. E trocando ideia com músicos até de outros países que se tornaram referências depois no estilo aí. desde aquela época já nos influenciavam. E assim como músicos do Brasil também, de outras localidades. A cena de BH mesmo, a gente tinha contato por carta e tudo. Vez ou outra ia lá. Então, assim, era muito divertido. Eu não consigo ver isso com aquela coisa de sofrimento que eu vejo algumas pessoas. Era ralação, sim. Era mal visto pela sociedade. Era provocador. Era tido como um bando de perdedor, de fim de carreira. Mas eu não vejo muito diferente disso hoje em dia. É claro que quando determinada coisa passa a ser legal, bem vista, né? Tipo, na nossa época, ter um moicano era quase que pedir pra ser preso. Pedir pra ser sacaneado na rua e levar uma puta bronca, no mínimo, dos pais, né? Naquela época era isso. Hoje em dia, se a porra do Neymar bota um moicano, a mamãe acha bonitinho e coloca também. Mas eu falo assim, com o que ainda segue sendo contra a maré, era tão difícil quanto. E a gente só vai se adaptando. Internet com internet, sem. Enfim, toda essa onda aí. Pra mim não mudou muito, cara. É rock'n'roll, é lá do B, é ir contra a maré. Mas se você gosta, você curte mais do que sofre. E é por isso que eu tô tocando até hoje. Porque eu curto muito mais do que sofri com a música. E naquela época, então, sem responsabilidade nenhuma, sem ter que se sustentar, né? E sendo garoto, eu no meu caso, eu era office boy. Mas, pô, minha grana eu usava só pra minha curtição, né? Tive a sorte de ter uma família que me deu uma base aí. Então, todo mundo curtia, cara. Era uma... Foi uma diversão. Foi uma época mágica mesmo, inspiradora. De se ligar em arte e começar a se dedicar nisso. Eu tenho muitas lembranças boas dos nossos toscos ensaios iniciais. Cara, isso me faz lembrar minha primeira banda, o The OVNIs. A gente saiava na garagem do meu pai, no meio das câmaras de ar do caminhão velho dele. E, bom, cheiro de câmara de ar à parte. Vamos perguntar o Manu Joker. Mano, você acha que dentro desse material que vocês tinham, demos gravadas, ensaios... Você acha que o Angel Butcher foi mais uma das bandas injustiçadas do Metal Nacional? Mas a gente era muito porra louca. O que a gente queria mais era tomar uma cerveja mesmo e tocar em algum evento aqui da região. Enfim. Eu até tentei, em alguns momentos, se o cara organizar alguma coisa, a gente pegar umas moedas de cada um nos ensaios pra mandar carta. Enfim, a gente até foi razoavelmente ativo. Mas nunca conseguimos gravar uma demo bem produzida. A gente sempre tava... Muita mudança de formação. Então, acho que não. Acho que o Angel Butcher foi uma banda muito verdadeira. Escreveu músicas legais, ao meu ver, assim. E se viu de base, se viu de preparação pro que viria depois. Pelo menos no meu caso, foi, assim... Fundamental pro que eu viria a fazer depois. Enfim, do que eu faço até hoje. É uma banda muito importante na minha trajetória e eu creio que na de todos os ex-integrantes. Mano, acho sensacional esse título. A 25 Years, Blading Years. Me fala um pouquinho sobre essa compilação, né? CEP de 2012. Cara, isso foi a iniciativa de dois selos da Europa. A Metal Soldiers de Portugal e a Dead Center Productions, algo assim, da Ucrânia. São dois selos que fizeram esse lançamento lá. O Angel Butcher durou até 90, 91, salvo engano. E depois ficamos um bom tempo parados e voltamos em 2005 com outra formação. Só eu da formação original, mas com uma galera das antigas também, que tinha uma ligação e tudo. E essa formação gerou uma demo e depois gerou esse EP. Na verdade, essa formação é meio vago, porque também houveram algumas mudanças de formação. Mas digamos assim, essa segunda fase do Angel Butcher gerou uma demo, uma primeira demo, bem legal. E depois a gente fez esse EP, gravado em Uber Eland, gravado no ano de 2010. A iniciativa, grande mérito disso do Fernando, da Metal Soldiers, que é um amigo particular e já lançou o trabalho do Ganga lá também, o volume 3 saiu na Europa pelo selo dele. Então ele decidiu fazer isso, só que ele queria também todas as demos remasterizadas e tal. Remasterizamos a partir da fita cassete mesmo. Então tem tudo que o Angel Butcher lançou em fita cassete tosca e mais esse EP aí de 2010. É um trabalho bem legal. Eu sentia falta de ter algo oficial na nossa discografia para marcar essa banda. E agora a gente tem. Hoje em dia é meio que um projeto que está parado, mas quem sabe uma hora sai mais alguma coisa. É, você fala no Angel Butcher com um ar diferente. Gosto muito do Angel Butcher. Como eu disse, tenho boas lembranças dessa época e achei que esse EP faz jus também ao nosso legado. Quem quiser, a gente acho que deve ter no YouTube para ouvir. Eu tenho poucas cópias ainda aqui da versão gringa, mas uma hora eu vou disponibilizar isso direitinho na net também. Vamos falar um pouquinho sobre sarcófago? Manu, você ainda recebe, claro, o título de ex-membro da banda. Como você recebe essa informação? Cara, reage de maneira totalmente tranquila. Assim como várias outras pessoas que tocaram em bandas e que marcaram de alguma maneira. Tenho um tremendo orgulho de ter sido parte do sarcófago, em especial de uma fase que eu, musicalmente, me agradava muito. Acho o Hot um excelente álbum, de um disco extremamente verdadeiro. E, putz, foi muito aprendizado, né, cara? Que nem eu te falei, eu estava acostumado a gravar demo tape com toca-fita no meio do quartinho, ou quando muito, no auge do luxo, pegar uma aparelhagem de uma banda de baile, ligar as guitarras tudo na mesa direto, nem o amplificador não tinha, gravar tudo ao vivo ali, já aparecendo que era, né, tá em Abbey Road. Então, ter ido para BH, no JG, gravado com o Gauguin, que já era um cara foda na época, e equipamentos aí, naquela época os selos realmente investiam nas bandas, então o Cogumelo investia, ela proporcionou para o sarcófago o que a gente precisava para ter feito aquele disco, gostem ou não dele, era o que a gente conseguiria fazer, tendo boas condições. Cara, foi uma época muito legal, eu tenho excelentes lembranças disso, não vejo problema nenhum em as pessoas me relacionarem, especialmente os fãs do sarcófago, me relacionarem com esse passado aí, contanto que não esperem de mim querer reviver alguma coisa, ou querer fazer um sarcófago cover, ou qualquer coisa do tipo aí, eu sigo a minha trajetória fazendo a minha música, até, para deixar claro, disseram que o tributo ao sarcófago era um cover do sarcófago, não, não tinha nada disso, era um tributo, eram quatro integrantes, quatro pessoas que tiveram uma passagem muito grande pela banda, o GG que estava desde o começo, o Fábio Jasko que gravou um disco amado pelos fãs, que é o The Laws of Scourge, foi um dos principais compositores daquele álbum. Eu que trabalhei no Rotting, cheguei a tocar com a banda também, ou seja, marquei a minha trajetória, e deixei a minha marca no álbum, tem muitas ideias minhas ali, e o Juarez, o Tibanha, que foi o hold do sarcófago, tocou no Cirroses com o Wagner, então tinha quatro pessoas que realmente tinham uma ligação muito grande com a banda, só para citar isso aí, porque criticaram como uma banda cover, que não era, era um tributo mesmo, tocou quem quis, quem não quis não tocou, e tinha data para começar e acabar. Eu não vejo problema nenhum com a galera me relacionar a essa banda, que eu gosto e respeito muito, sou muito grato por ter participado, só acho meio chato quando alguém vem querer cobrar algum tipo de posicionamento meu, por eu já ter tocado numa banda assim, eu vejo o tipo de música que a gente fazia na época como algo afrontador, algo livre de amarras, então eu lamento quando eu vejo algumas pessoas presas a amarras, querendo reviver algo que já foi vivido, ou querendo defender algo que nem estava presente quando aconteceu, então assim, radicalismo, idiotas, tem tudo quanto é lugar, esses caras não, ficavam não tendo um diálogo muito produtivo, comigo quando acontece isso aí, mas de maneira geral o que eu vejo é a galera curtir, ter um carinho, um respeito especial por essa passagem da minha vida, e não vejo problema nisso, nenhum. Manu, conta pra gente como que foi o convite pra entrar no sarcófago, partiu do Wagner? Partiu dele, cara, na verdade a gente já estava amigo, sei lá, um ano e meio, dois anos antes, quando ele se mudou pra Uberlândia, diria que um ano, um ano e pouco, né, primeiro ele tinha contato com o Duarte, quando ele morava em BH, que era um brother nosso daqui de Uberlândia, primo primeiro dele, falecido já, grande amigo, gente boa, tocou no Nosferato, foi uma das primeiras bandas aqui da região, e o Duarte que aplicou o sarcófago na nossa turma, aqui primeiro com Demos, e depois, obviamente a gente tomou conhecimento da Warfare Noise, veio o In, e aí o Wagner já se mudou pra Uberlândia, e a gente começou a trocar uma ideia, acho que no final de 87, já começo de 88, a gente já se conheceu, e aí passado um tempo, a gente teve uma treta aqui em Anaguari, coisa de cachaça, ficamos bêbados aqui, brigamos, paramos de conversar, e ficamos um ano sem conversar na verdade, aí eu organizava um festival aqui em Anaguari, chamado Metalcore Festival, isso foi no final de 88, foi um evento bem legal, com bandas da região, bandas de São Paulo, de punk e metal, e aí o Wagner veio, ele e o GG, cara, e teve o show do Angel Butcher, e nesse dia a gente voltou a trocar ideia, a conversar, eu baquiste moleque, parou, chegou uma hora que, pô, deixa disso e tal, pô, vamos tomar uma, beleza, ok, e nesse mesmo dia, no final do evento, mais pro final, já tinha tocado, tudo, eles me chamaram pra conversar, e me perguntaram se eu topava entrar na banda, né cara, e aí eu falei, pô, claro, sou muito fã do sarcófago, do caralho, vamos gravar aí, contanto que eu não tenha que sair do Angel Butcher, porque, cara, eu sempre fui um cara muito verdadeiro, com as coisas que eu acredito, assim, sacou, eu não, não, não sou de varia pra baixo do tapete, ou de tentar ser quem eu não sou, tá, o meu caminho, desde aquela época até hoje, ele é muito mais pautado no trash metal, no hardcore punk, do que no death, no black e tal, mas eu também curto esses estilos, né, sabia que poderia, tinha capacidade técnica pra gravar, já fazia metranca no Angel Butcher também, e aí falei, beleza, tamo junto, vamos gravar essa parada, e assim foi, a gente, é, ficou um mês, na minha casa, em Araguari, compondo, e trabalhando no álbum, o Wagner já tinha várias ideias, a gente pegava elas, e trabalhava elas, até se tornarem músicas, né, eu e ele, e no final de semana, o Gegê vinha de BH, então foi tipo um mês de pré-produção, e depois, fomos pra BH gravar, com o Gauguin, e o resto é história. Em 88, o Wagner foi pra Uberlândia, né, pra casa dos pais deles, mudaram pra lá, e como que foi isso aí, nessa época? Ele veio pra cá, porque a mãe dele morava aqui, os pais dele eram separados, né, e eu digo eram, o pai dele já é falecido, a mãe dele ainda mora aqui em Uberlândia, e ele veio morar com a mãe dele. Segundo o que eles mesmos me contaram, na época, foi mais porque, meio que tipo assim, BH, os caras estavam dando regaço demais, era a fase, logo, pós-In, né, e um disco que fez um barulho muito grande, e muita bebida e tal, e o pai dele era, era policial, né, assim como, se não me engano, o pai do Gegê e do Zé também, acho que ele falou, ó moleque, vai estudar e tal, e mandou ele pra Uberlândia, e aí, cara, o cara já caiu aqui, roqueiro é roqueira em qualquer lugar, né, a gente acabou, fundindo as turmas, digamos assim, né, e então foi por isso, cara, na verdade, ele veio pra cá por uma questão que não tinha nada a ver com música, e calhou dele tocar com músicos daqui da região de Araguari, não de Uberlândia, primeiro eu na bateria, segundo o Lúcio Oliver, que foi o baterista do The Laws of Scourge, que também é daqui de Araguari, então foi tipo assim, é uma fatalidade, né, essa ligação do sarcófago com o Triângulo Mineiro, aí. Manu, naquela época assim, pra você praticar bateria, quais eram as principais influências suas, quais bandas você escutava naquela época, pra te inspirar na prática do instrumento? Então, eu já ouvia as bandas de BH, já ouvia sarcófago e holocausto, principalmente, sepultura também. Sarcófago, holocausto, sepultura e overdose foram as primeiras bandas de BH que eu fiquei fã mesmo, assim. Depois eu fui ouvindo mais as outras e tal, mas essas quatro me marcaram mais da cena de BH. Vulcano era uma banda que eu ouvia muito, o D. Biloni foi um baterista que no começo da minha formação foi muito importante, e bandas de fora, Morbid Angel, Cryptic Slaughter, da Califânia, talvez seja a maior influência do Angel Butcher, assim, até hoje. E todas as bandas, Venom, cara, Motorhead, ouvia muito isso, punk também, punk paulista em especial, Olhos Seco, Cólera, Ratos de Porão. Obrigado do ódio, a gente ouvia tudo isso aí, e essa, na verdade, essa era a mistura das minhas referências como baterista. Ah, também não posso deixar de citar o Dorsal Atlântica. Antes do fim, o que a gente fazia era pegar a bateria do, na minha cabeça, era pegar a bateria do Antes do Fim e acelerar. A minha maneira de trabalhar a metranca veio dessa lógica aí. Então, o Dorsal também foi uma banda muito importante nesse começo aí. Pô, legal demais, Manu, o Dorsal Atlântica também é uma das bandas mais fodas que eu acho, né? Território nacional aqui, Dorsal também, assim como a cena mineira, comanda. Pô, agora uma pergunta polêmica, enviado por um grande fã-seu, Manu. Ele é o Mirvaldo, ele é vocalista de uma banda de death metal carioca, chama Hellman. Ele pergunta o seguinte, abre aspas, Manu, substituir o Diddy Craze, considerado um dos pais do Blast Beat, na banda considerada como percussora dessa técnica, aplicada no que seria a vanguarda do death e black metal, atrapalhou em algum momento pelo fanatismo dos fãs do sarcófago? Cara, sinceramente, pra mim, nunca teve peso nenhum, porque, tipo assim, talvez hoje em dia, né, as pessoas veem o Diddy Craze como um ícone, que ele é mesmo, realmente, mas na época era só mais um moleque tocando, né, cara, e era mais aquela coisa de, pô, eu consigo fazer. Quando eu ouço o lote, eu acho que em termos de metranca, de extremismo, na bateria, não deve nada, acho que a gente tem algumas coisas diferentes, talvez a minha caixa tenha mais potência, o chimbal dele era mais rápido, enfim, cada um tem a sua maneira de lidar, ele fazia mais as coisas juntas, eu faço a metranca mais alternada, como eu disse, na escola do Dorsal Atlântica, mas eu não vejo, é, é, perda de, de, de extremismo em momento algum, e eu vejo também acréscimo do meu estilo, até algumas coisas com mais groove, se você olhar em determinadas partes da Rotten, tem coisas mais grooveadas ali, mais do crossover também, e do trash, substituindo o D.D. Crazy, ou quem quer que fosse, eu sempre acreditei no meu trabalho, sempre fui um moleque bem carudo, em relação a isso aí, e se, se pintou a oportunidade, eu abracei, é porque eu sabia que eu poderia fazer, então, total respeito ao D.D. Crazy, é um, uma lenda mesmo, é um precursor do Blast Beat no planeta, um cara super legal, e, total respeito ao que eu fiz também no Sarkopo. Manu, esses fãs, como que eles te receberam na banda? Houve alguma situação chata nessa história aí, e como que foi? Cara, nenhuma, acho que também um pouco por, tipo assim, desde aquela época, até hoje, eu sou um cara que troca ideia com todo mundo, que não fica nessa pose, fake de rockstar, sacou? Porque não tem rockstar tocando metal extremo no Brasil, nunca teve, sempre foi difícil, mas tem uns caras que insistem em ser, em ter essa pose, né, esse ar blase, de estar numa banda, e eu não, sempre fui um cara que estava divulgando material de todo mundo, trocando ideia com todo mundo, independente do cara ser mais humilde, financeiramente, ou intelectualmente, ou seja o que for, nunca tive essa coisa, sempre encarei o pessoal da cena como uma coisa de irmandade mesmo, então, eu acho que não me recordo, em momento algum, cara, eu fiz três shows com o Sarkopo, três shows importantes, junto com o DRI em São Paulo, casa cheia, e eu lembro da galera pedindo baqueta, e pedindo para tirar foto, enfim, as raras câmeras que a galera levava, autógrafo e tal, então, tipo assim, eu era um moleque, né, cara, que não tinha um nome na cena nem nada, eu estava construindo meu nome, e sempre, cara, sem exceção, em relação ao fato de ser o novo baterista da banda, eu era muito, muito valorizado pelos fãs mesmo, e até de maneira geral, se não me engano, cara, até na Rock Brigade daquele ano de 89, ou de 90, agora não sei, eu fui eleito um dos melhores bateristas do ano ali, quase uma blasfêmia, porque realmente não tinha caras muito mais técnicos, e experimentados na bateria do que eu, mas é aquela coisa do fã, e é interessante ver isso, é interessante ver esse reconhecimento aí, então, não, de maneira nenhuma, nunca teve nenhum tipo de reação negativa, ou situação desagradável, por parte dos fãs do sarcófago, até hoje. Nada, nada, nunca teve nada chato, assim, nessa história? Na verdade, para ser bem sincero, teve um babaca uma vez no interior de São Paulo, eu já estava no Ganga, que veio me questionar sobre os ideais, que eu toquei no sarcófago, que estava no Ganga, mas aí eu mandei ele para aquele lugar, e ficou por essa, mas fora esse xarope, eu não me lembro de mais nada, não. Como foram, Manu, os primeiros ensaios, para a gravação do Rotting? Os ensaios sempre se deram em Araguari, tanto na fase Rotting, aqui na minha casa, quanto na fase The Laws of Scourge, na casa do Lúcio Oliver, o ensaio sempre se deu em Araguari, é claro que assim, o Wagner morava em Uberlândia, e tocava muito na casa dele, gravava ideias lá e tal, mas juntar a banda mesmo, para fazer um som, sempre foi aqui. Manu, eu como jornalista, historiador do Heavy Metal, eu gosto muito de entrar em alguns aspectos, assim, alguns detalhes, né? Eu queria saber de você, as gravações, aqueles dias de estúdio, né? Cara, as gravações, como eu disse, foram repletas de aprendizado, né? A gente estava num estúdio incrível, para a época, então, coisa de outro mundo, né, cara? Com equipamentos de primeira, e as bandas se ajudando, né? Porque a gente teve, equipamento emprestado, por exemplo, o Wagner usou uma guitarra que foi do Claudio, do Overdose, eu usei um tom a mais e um bumba a mais, do Zé Baleia, que está no Eminence hoje, era do Overdose na época, acho que está no Overdose de novo, se não me engano. Enfim, tinha a presença da galera, o Korg visitou a gente no estúdio, para fazer backing vocals em Alcoólicoma, o Oswaldinho, do Sex Trash, também, né, cara? Então, tipo assim, sempre teve uma amizade legal com as bandas de BH, e era aquilo, a gente ficava em Venda Nova, na casa da irmã do GG, e ia para o Belvedere gravar, então, tipo, a gente praticamente cortava BH, de um lado para o outro, assim, né, de ônibus, e gravava lá, almoçava no Shopping, que era Shopping Belvedere, nem deve ter ainda, era próximo do estúdio, assim, ficava lá o dia todo, cara, saia de lá, estava à noite, aí saia para algum lugar beber, bebia, e depois ia dormir de novo, e assim foi por 12 dias, né, eu fiquei 12 dias em BH, com a galera gravando, apesar de eu ter levado, acho que dois dias, oito horas de gravação, para fazer a minha parte, depois eu fiz back and walk, ou uma percussão em alguma coisa, assim, pontual, mas bateria mesmo, foram oito horas, e cara, como eu disse, foi muito aprendizado, momentos incríveis, eu lembro de ver o Wagner, terminar de gravar a Rotting, sair correndo da sala de gravação, para vomitar, de tanto fazer força, assim, e eu também, a mão em carne viva já, e putz, fita de rolo, né cara, você está gravando, não tem ação de ficar emendando, e arrumando, de repente, estava quase no final do take, aí você ouvia a fita voltando, no fone, putz, você já parava, aí já vem a voz do Gauguin, não está saindo não, vamos tentar mais uma vez, aí o Wagner já pedia a palavra também, eu já escutava ele, pô mano, está precisando dar uma assombrada maior aí na parada e tal, então era tipo assim, cara, trabalho insano, foi a primeira vez que eu gravei com dois bumbos, não tinha dois bumbos, enfim, não tinha dois bumbos em casa, fiquei um mês em Araguari, me adaptando a isso, da maneira que deu, mas cara, apesar de toda a ralação, lembro uma vez também, para falar um caso de cada um, no começo de Tracy, aquela introdução de baixo do Gegê, e estava, putz, estava o Claudio do Overdose, acho que com a namorada no estúdio, estava a Pathy, o João, foi chegando a galera, e o Gegê não gravava, não conseguia gravar de maneira nenhuma, e só depois que a galera toda saiu, aí ele foi, agora vamos lá, ele sentou e fez um take, então era, era uma coisa tipo assim, estava todo mundo buscando a sua experiência de estúdio, mesmo assim, o Wagner tinha sei lá, um ano que estava tocando guitarra, já compôs riffs incríveis, como aqueles do disco ali, gravou muito bem, o Gegê também, o Gegê tocou, gravou com o baixo que ele fez, ele junto com outro brother dele, Luthier, chamava É O Que Fiz mesmo, o baixo tem até na ficha, técnica lá, um baixo sem trastes, ele gravou o álbum todo com esse baixo. Manu, bom, assim, mais que um jornalista, eu também sou um grande fã da música extrema, né, há uma cena ali no filme, Until the Lie Takers, que é sobre a história do Black Metal norueguês, onde aparece bem claramente a capa do CD Rotting, em uma prateleira ali da famosa loja, né, a Nozblod Records, antiga Helvet, que é a loja do Euronimus, da cultuada banda Mayhem lá, e tudo mais, né, uma cena que assim, deixa qualquer fã do metal mineiro, quer dizer, do metal mundial, cheio de orgulho, né, mais ainda o fã do metal mineiro, como eu, né, bom, o que você sente, fazendo parte desse movimento, desse movimento aí, mundial, né, e como foi a repercussão do Rotting aqui, e lá fora, quando foi lançado? Cara, eu me sinto orgulhoso desse, desse legado aí, desse trabalho conjunto, com meus irmãos de banda na época, né, e, os caras do Mayhem, inclusive, trocavam com o Euronimus, chegou a trocar a correspondência com o Wagner, cara, inclusive, no encarte do Rotting, tem agradecimento, eu lembro de carta do Euronimus, pro Wagner, e é legal ver que a galera, reconhece isso aí, né, eu acho que, assim, eu lamento algumas atitudes equivocadas da cena black metal, em especial a europeia, em alguns momentos, acho que teve muita idiotice, muita inconsequência, muito despreparo, espiritual mesmo, já que black metal se trata de acreditar em si mesmo, no seu poder interior, e não em religião, ou qualquer coisa, então, acho que teve muito pré-julgamento, muito apego a imagens e dogmas que são mais dos católicos e dos cristãos do que propriamente do homem livre, mas musicalmente eu acho foda, curto várias bandas de lá, adoro o Mayhem, acho uma excelente banda, banda perigosa, transgressora até hoje, dependente de erros e acertos dos caras, de vacilos, ou de, enfim, tragédias, isso aí é cada um, mas musicalmente é uma banda que eu gosto muito, e eu sinto isso quando eu viajo, eu já fui para a Europa duas vezes com o Ganga, a gente já passou por mais de 13, não, 13, por mais de 20 países, já rodamos mais de 19 mil quilômetros em solo europeu, eu sempre encontro alguém que ouve falar do Brasil, ou que sabe da minha trajetória de alguma maneira, ou que é uma banda brasileira, e cita cogumelo, sarcófago, sepultura, BH e tal, acho foda isso, cara, é uma geração, não só a gente, do sarcófago, mas Multileito, Chacal, Holocausto, Overdose, Sex Trash, todas as outras, Sepultura, claro, todas essas outras bandas aí da cena de BH, é uma época que influenciou não só a cena norueguesa, como a cena metal mundial, né cara? Olha só que bacana, né cara? Então assim, para a gente ver o tanto que isso é um legado mundial, o nosso metal, metal mineiro. Bom, você acha que o Rotten é vanguardista, Manu, até hoje? Eu acho que sim, primeiro porque você vê bandas tentando desesperadamente buscar aquela sonoridade, que só foi aquela sonoridade na época, porque era o que a gente conseguia, não era ninguém tentando soar roots, ou copiar alguma coisa, a gente queria soar bem, inteligível, e era onde se podia chegar. Então é uma sonoridade que até hoje eu vejo bandas tentando emular isso aí, não tem nada contra também, apesar de não ser a minha, estou olhando sempre para frente, mas acho que é um álbum representativo, afrontador, questionador mesmo, tem ideias interessantes ali, outras nem tanto, eu digo do ponto de vista ideológico, musicalmente ele é um álbum, como eu disse, me agrada bastante. A capa, por si só, é icônica, e é cheia de informações complementares, que foram ou não esmiuçadas no decorrer do tempo. Uma informação é que o Kelson pintou a capa, e a pessoa que está na capa sem o coroio de espinhos, porque na ideia dele era só mais um cabeludo qualquer ali. E você pode ver isso? Será que Jesus hoje em dia, se ele estivesse vivo, ele seria visto como um párea da sociedade? Alguém que deve ser criticado, um fanático, um esquerdopata, enfim, qualquer coisa do tipo. Não sei. Cada época tem o heaven and hell que merece. Eu acho que aquela capa para mim, ela é talvez um soco na cara do conservadorismo mineiro, porque nós éramos de Minas, e a gente sofria muito com isso, ainda num momento onde a polícia nos tratava muito mal, simplesmente pelo pelo visual, e quando eu vejo algumas pessoas daquela época defendendo a volta desse tipo de pensamento truculento, hoje em dia eu só posso sentir pena desses caras. Eles estavam mais certos quando eram adolescentes do que hoje em dia. E, mas, enfim, acho que eu já viajei demais, cara, mas aquela capa, ela tem vários significados para mim. A última coisa que eu penso olhando para ela é em Satã ou qualquer coisa do tipo. Ela pode falar da finitude do homem, da materialidade do homem, até da humanidade do homem, de Jesus poder ser uma pessoa de carne e osso, que gostou de mulheres, que teve amigos, que se divertiu, enfim, que foi até politicamente incorreto em algum momento. E é uma arte muito legal também, me remete às obras do Aleijadinho, a Minas Gerais. Então, assim, é um disco com a sonoridade legal, com ideias interessantes, uma capa icônica, e se ele é tão citado até hoje, cara, com certeza não é por jabá, ou por autopromoção da gravadora ou qualquer coisa do tipo. É porque ele realmente deixou uma marca mesmo, é verdadeiro, e fala por si só. Eu confesso que quando eu vi essa capa pela primeira vez, me chocou bastante. É uma capa realmente muito pancada, muito forte, assim. Vamos lá, Manu, continuando essa entrevista, assim, enfim, por que você não continuou no sarcófago? Cara, isso até na minha cabeça é um pouco confuso, mas pensando com a cabeça do Manu da época, eu realmente queria outro caminho musical, naquele momento. Eu estava muito mais ligado em, sei lá, Fate No More, do que em Berrerite, ou Blasphemy, sacou? Para dizer, fazer uma comparação bem genérica, assim. Eu realmente estava mais naquela. Tinha uma questão no momento na banda, de que os projetos paralelos não eram bem-vindos, estava começando a ter regra demais, imposição demais. Eu havia me mudado para Uberaba, não estava em Araguari mais, isso acho que dificultou um pouco também. Os caras tentaram, de maneira até incisiva, fazer com que eu ficasse. Eu tenho, inclusive, cartas da banda para mim, na época, falando que o contrato com a Music Four Nations já estava assinado, que ia ser distribuído lá, que era para eu ficar, que eu ia ser um integrante da banda e tal. Mas realmente foi eu que não quis. Eu queria um outro caminho, que já não era o Angel Butcher mais também, que era o embrião do que viria a ser o Ganga. No caso, uma outra banda chamada Nantes, que era um trash, com um elemento bem de groove, de punk, funk, que a gente misturava no meio da parada, assim. E que é, digamos assim, a minha maior influência, esse crossover de estilos mesmo, né? Então, cara, foi isso. Eu simplesmente, depois que a gente voltou do show com o DRI em São Paulo, eu já havia saído da banda e tinha voltado para fazer esses shows. Aí eu falei para os caras, a gente teve outra conversa, e falaram, é definitivo mesmo, vocês podem procurar outra batera e tal, eu não vou ficar, vou ficar só com a minha nova banda e papapá. E é isso. E aí rolou meio que tipo assim, uma quebra na amizade mesmo, ou essa amizade não era tão forte, assim, porque os caras, a gente ficou 16 anos sem se falar depois, falaram merda de mim na, em entrevistas, aí tem uma entrevista na Dinamite, que os caras falam que eu ganhei maior grana para fazer aquela merda e tal, enfim, não ganhei grana nenhuma, ganhei dois pratos, paste, ótimo, legal, mas foi só, não mudei nada da minha vida com isso, e não é uma merda, é um belo de um disco, e eles ajudaram a fazer, então eles são corresponsáveis pelo resultado também. Então, por um tempo, eu não quis a mínima conversa com os caras, aí eu voltei a trocar ideia com eles, digamos assim, em situações diferentes, o Wagner, se não me engano, em 2007, por aí, 2006, 2007, ele foi num show do Ganga em Uberland, e a gente voltou a trocar ideia, na boa, tomamos uma cerveja, tudo certo, e o GG eu encontrei no dia do Arfário Nós Festival, em BH, em 2007 também, já na sala de ensaio, assim, para a gente ensaiar para o tributo, então, anos depois, sinceramente, cara, eu não já, não tinha mágoa de ninguém, há muito tempo já, sempre tive, que eu tive oportunidade, eu desmenti aquela entrevista da Dinamite, como eu estou fazendo aqui agora, e já fiz em outras publicações também, os caras, se eles não ficaram putos comigo com isso, é porque eles sabem que não era verdade, era mais, o sarcófago sendo sarcófago na época mesmo, provocando, então, então, foi isso, saí porque eu quis, é, entrei na banda porque eu quis também, senti um prazer enorme em ter gravado o Rotting, ter feito os três shows com o D.R.E., que era uma das minhas bandas de cabeceira, é até hoje, e ter esse legado, mas o meu caminho na música, naquela época eu já sabia que era outro, era escrever as minhas letras, botar mais as minhas ideias, com as pessoas que viessem a tocar comigo, e trabalhar mais nesse som, que tem mais a ver com hardcore, com thrash mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Ganga, seu atual projeto musical, conte-nos um pouco sobre os primórdios aí, dessa incrível banda. Cara, o Ganga, ele era um projeto inicialmente, depois do sarcófago, eu tive por um breve período de tempo, uma banda chamada Odd Melody, ainda, enquanto eu estava no sarcófago também, onde eu tinha parado, eu estava no Odd Melody ali, depois que eu saí do sarcófago, o Odd Melody acabou também, eu já montei outra banda, que chamava Nantes, que foi o embrião do que viria a ser o Ganga. O Ganga, na época do Nantes, já existia, era um projeto paralelo, mas o nome era Ganga Zumba, nosso primeiro show foi em 93, e assim foi como um projeto até 97, quando realmente virou a banda principal dos integrantes, as outras bandas acabaram, o Nantes acabou, e a gente seguiu ainda com o nome de Ganga Zumba, lançamos duas demos, três demos, e em 2002, a gente lançou nosso primeiro álbum, já com o nome O Ganga, porque tinha uma outra banda, com o registro anterior do nome Ganga Zumba, e felizmente, porque hoje em dia eu acho o Ganga o nome mais interessante, na época a gente pensou no nome O Ganga, para fazer uma conexão com a maneira que as pessoas se remetiam ao Ganga Zumba, pô, que dia que o Ganga vai tocar, que o Ganga Zumba vai tocar, a gente pegou essa província, e usou como se fosse um nome, tipo o Corzus, assim, Creator, com K, algo que não tem um significado, significado específico, mas eu fui descobrir depois, anos depois, que o Ganga significa feitiçaria, em sua hile, então aí eu entendi mesmo a conexão, cara, eu não acredito muito em coincidências, eu acredito em conexões mesmo, que vão além da nossa percepção, o título do nome é uma dessas, e de 2002 então para frente, a gente seguiu com o nome O Ganga, até 2002, musicalmente, a gente faz um som muito diferente, do que a gente faz hoje, os integrantes eram outros, era uma banda mais experimental, que fundia mais o funk metal, com punk rock, ska, e outras coisas mesmo, era um som, que estava se encontrando, ao meu ver, tem ideias interessantes ali, mas era uma outra banda, um outro momento, do segundo álbum para frente, na trilha do Homem de Bem, a gente começa a desenvolver a musicalidade, que seguiu aí já, por mais de 10 anos, que é o trashcore da nossa maneira, com um acento forte no groove, as letras positivas cantadas em português, sempre cantamos em português, então é isso, o Ganga, tem gente que define a gente, como uma banda de crossover, eu acho que a gente faz crossover sim, mas um tipo de crossover, não aquele crossover específico, como era o do Andy O'Bot, e de várias outras bandas, Bandana, Bermuda, Skate, Califórnia ali e tal, essa é uma das referências, grandes do Ganga, mas o Ganga é uma banda, que agrega mais elementos, e acho que hoje em dia, a gente conseguiu equacionar, esse caldeirão de influências musical aí, com uma assinatura própria, estamos firmes desde então, já são seis álbuns, agora o Servos, que está para sair, será o sexto álbum de estúdio, temos um ao vivo, gravado na Alemanha, mais umas demos também, e é isso, estamos firmes aí, há mais de quase 25 anos de estrada já. Além da ótima produção, do material da banda, tanto gráfico, com aquelas capas belíssimas, as artes, tanto quanto o sonoro também, que é uma paulada só. A que mais se deve, então, Manu, a grande e bem-sustendida projeção do Ganga, no cenário nacional aí, e mundial, uma vez que sabemos das dificuldades hoje, de qualquer artista aí, no cenário underground, principalmente rock'n'roll. Pô, cara, massa você ter curtido aí, o trabalho, a gente sempre está buscando se superar mesmo, tanto com produções, que tenham a ver com a gente, que não... Eu não gosto muito daquela produção muito maquiada, saca? Muito plastificada, a gente gosta de levar o melhor momento do ensaio ou do palco pro álbum, ou tentar chegar o mais próximo possível disso. Acho que a gente vem conseguindo isso aí, em especial do volume 3 pra frente, a gente vem lidando com produções mais... mais profissa mesmo. Parte gráfica também, a gente procura trabalhar com artistas legais, muitas das coisas que o Ganga tem na parte gráfica são feitas pelo Marco, meu irmão, baterista da banda, a capa do DVD, foi isso, até faltou citar na nossa discografia, tem o DVD também, é ao vivo na Estação Stevenson aqui. E a capa foi dele, assim como do Natrilo, do Homem de Bem, do volume 3, e os encartes do Opressor e do Serbos, que é o novo álbum, ele que está fazendo também. No Opressor a gente trabalhou com outro artista, no Atitude Lotus também, e no Serbos também estamos trabalhando com outro artista agora, bem legal. E a gente sempre procura trabalhar o pacote completo, né, cara? O pacote completo, na minha visão, é uma boa arte gráfica, uma boa produção, composições que realmente convençam a você mesmo antes de você começar a mostrar para os outros, que você fique realmente empolgado com esse material, a nossa pré-produção é muito detalhada, a gente cuida de tudo com muito cuidado e carinho, assim, para que fique realmente do jeito que a gente quer e a gente almeja. A gente é muito crítico com o que a gente faz e eu acho que isso ajuda a ter uma visibilidade legal na cena. A gente também sempre tocou muito, viajou muito, rodou bastante, teve disposição para isso, o que é essencial, se você quiser mostrar o seu trabalho, em especial nos dias de hoje. Temos um empresário foda, que é um cara que corre com a gente, de verdade, realmente gosta da banda, a gente já tem uma relação de amizade, de confiança que vem de quase uma década já, né, cara? Sete anos com o Ayrton, a gente já tem. Ayrton, o som do Dharma, o Ayrton e a Suzy, e trabalham com a gente e também são muito, muito importantes nessa trajetória do Ganga, para a gente ficar mais conhecido e ter uma visibilidade maior. A gente não se furta de falar com a galera, tipo aqui no seu blog, no seu podcast, enfim, em fanzines, sempre apoiamos o Do It Yourself, as pessoas da cena fazendo pela própria cena, ao invés de ficar aqui em Araguari, esperando o grande produtor vir e descobrir o quão genial a gente é. A gente prefere arregaçar as mangas, né, e correr atrás. E eu acredito em merecimento também, cara. Então, sim, acho que cada um tem aquilo que merece. As conquistas e os desafios e os problemas que a gente teve até hoje, nós somos merecedores disso tudo, né. Eu sou muito grato pela trajetória do Ganga até aqui, apesar de que em quase, sei lá, 25 anos ralando na cena, não é a banda que paga minhas contas, de nenhum dos caras, na verdade, mas a gente já consegue girar uma estrutura mínima para não ter que tirar dinheiro do bolso também, enfim, e ter condições cada vez melhores. Então, tendo em vista o momento dito em baixa do rock, né, acho que a gente está até numa situação legal e é o que eu gosto de falar sempre, nessas horas que ser roqueiro não está na moda e que é legal ser roqueiro bater no peito, né, cara. Então, acho que a gente está colhendo o que a gente plantou e queremos plantar muito mais. Antes você tocava bateria, hoje você é vocalista do Uganga, como que é essa transição? Como que foi isso? Pois é, eu comecei como baterista, né, cara, Angel Butcher, sarcófago e os primeiros anos do Uganga era baterista, mas no Uganga e no Angel Butcher eu também era batera e vocal, então já tinha uma vivência como vocalista aí, nessas duas bandas. E, cara, no caso da transição foi o seguinte, eu sempre cantava, sei lá, 30% das músicas no Uganga e aí os vocalistas, tinha tido dois vocalistas antes, né, e mais um no Nantes também, e nessas três bandas eu cantava um pouco ali, não sendo o vocalista principal, mas a galera sempre elogiava, falava, pô, legal o seu vocal, tinha que cantar mais, tal, legal você tocar a bateria e cantar, enfim, né, então eu me via também como um vocalista já nessa fase e aí quando o Fredinho, que foi o segundo vocalista do Ganga Zumba, já o Ganga nessa época, saiu da banda, né, e a gente teve uma reformulação interna lá, cogitou-se a possibilidade, pô, cara, você podia de repente passar para os vocais de vez, tal, como baterista e vocalista mesmo, e tal, eu até tentei isso, mas era bem difícil, porque as linhas vocais elas iam para caminhos bem diferentes, assim, da bateria, saca, e acabou que ficou meio vazio, assim, eu senti uma limitação para os dois lados, e aí nessa época eu decidi de vez, falar, cara, vou passar para o vocal, então, e aí chamei meu irmão, o Marco, né, para batera, já veio o Fael, o Hass, que tocava com ele no Dual Kids, então veio uma cozinha nova, assim, eu passei para o vocal, a recepção foi legal, tanto interna, quanto da galera que acompanhava a banda, assim, e me senti confortável, eu curti a vibe e segui nessa, mas ainda segui também um tempo tocando bateria no Tributo ao Sarcófago, percussão para o Eremita, que é um brother nosso aqui, tocando bateria no Angel Butcher, no Retorno da Banda, em outros projetos, tal, atualmente, eu estou parado total com batera, cara, porque eu tive uma lesão no Jiu Jitsu, uns anos atrás, e dói muito a minha mão se eu for tocar, principalmente extremo, com pegada mais pesada, na verdade, dói muito um dos dedos da minha mão, sacou, da minha mão esquerda, e foi recomendado, tipo, dar um tempo, assim, para tentar trabalhar, isso aí, é foda, porque eu amo bateria, né, cara, e eu me sinto fisicamente e tecnicamente no melhor momento para tocar, e por causa de um tendão de um dos dedos, isso passou a não ser tão legal, então, eu, por sorte, talvez se eu estivesse tocando profissionalmente, isso ia me atrapalhar bastante, eu ia sentir dores, não ia curtir tanto estar tocando em banda enquanto eu estou, é aquela coisa de merecimento também, então, acho que foi mais um presente que a música me deu, a possibilidade de trabalhar também como vocalista, não tenho pretensão de ser um cara muito técnico, ou de impressionar com o meu alcance vocal, qualquer coisa do tipo, mas eu acho que eu consegui encontrar a minha zona de atuação como vocalista, os truques que eu tenho na manga para cantar, e por sorte, porque consegui, dessa maneira, seguir firme aí na música de uma maneira mais profissional, se não poderia, de repente, ter me aposentado antes da hora que eu gostaria, mas eu não descarto voltar a tocar bateria, como eu te disse, eu me sinto fisicamente no melhor momento, e tecnicamente também, mas como dói e como a recomendação é ficar de repouso, no momento eu estou, bateria para mim ela é uma coisa mais mental do que física, e na parte física mesmo eu estou agindo mais como um vocalista e na verdade estou nessa desde 2002 já, acho que tenho mais tempo como vocalista do que como baterista, e estou curtindo, cara, vamos em frente. Manifesto Cerrado, uma subprodução cinematográfica que conta a história da banda. Ao seu modo de ver, o que é mais legal em um registro audiovisual desse porte? Cara, a ideia de gravar um DVD ela vem, ela é de antes de 2010, mas por vários fatores, lançamentos que apareciam fora do programado, tipo o disco ao vivo na Europa, foi um lançamento que o selo resolveu bancar e que não estava no previsto e claro que a gente abraçou, também mudanças de formação, a coisa foi sendo adiada. Por volta de 2014 a gente começou a trabalhar mais seriamente nisso, a ideia inicial era que fosse um documentário pequeno, um making of das gravações do opressor e mais um show na Estação Stevenson. Fizemos o show, foi super legal, formato meio diferente, a banda tocando em círculo para remeter aquilo de olhar para dentro mesmo, porque na época na minha visão o Ganga estava meio que se despedaçando por vários fatores. Teve a doença do Christian que ficou afastado da banda por um ano, afastado dos palcos, compondo tudo, mas sem fazer show, que estava fazendo um tratamento super agressivo e tal. felizmente se curou totalmente e nesse período o Morcego veio tocar com a gente primeiro como músico substituto, substituindo o Christian temporariamente, depois sendo efetivado e a gente passando a ser o Cesteto que o Galeta está prestes a lançar o Cervos aqui, fizemos vários shows e fizemos uma tour longa como o Cesteto, então muita coisa foi acontecendo, shows com bandas que a gente curtia e que eram referência e que de repente a gente estava dividindo o palco com os caras, Corrosion, Corrosion até nem saiu no DVD, mas citando o exemplo, mas o Coroner, Cathedral, o Exodus, várias bandas legais, então tipo assim, você vai acumulando experiências, a gente sentiu que tinha muito mais a ser falado e aí conversando com o Ed Chamo da Travesseiro Discos que é um cara que fez alguns clipes do Ganga e tomou frente de todo esse trabalho do Manifesto Cerrado a gente decidiu fazer um longa-metragem e esse longa-metragem ao meu ver ele acaba sendo o produto principal do DVD, eu gosto muito do show de 2014, mas quando o DVD saiu ele já era algo um pouco defasado por ter sido feito com 5 e a gente já ser 6 na época, apesar do Múrcego ter participado de uma música no DVD, mas assim, ao mesmo tempo é um show muito importante que marca um renascimento da banda, então ele está no trabalho, a gente investiu muito tempo nele, e grana não porque a gente consegue se virar mais com parcerias e com jogo de cintura do que realmente tendo orçamento para fazer megaproduções, mas a gente gasta muito tempo e dedicação e cuidado nisso aí, então a gente conseguiu fazer um filme legal que foi elogiado, bastante elogiado já na mídia, o show também foi deveria de maneira geral, primeiro saiu na net, e depois em formato físico, foi o que encerrou a nossa parceria com a Sapolio Rádio, na verdade, somos amigos da galera até hoje, mas como o selo não existe mais, eles estão agora trabalhando mais para outro lado, produção de eventos, enfim, a gente teve esse período com a Sapolio Rádio aí que nos rendeu o Opressor, o Eurocaus e o DVD, e são três produtos que foram muito bem recebidos, inclusive o feedback que a gente tem do selo, foram os trabalhos mais bem recebidos da Sapolio, e cara, foi um trabalho que eu tenho muito orgulho, é redundante falar isso, mas eu tenho orgulho de tudo que a gente lançou até hoje, acho que a banda que você vê ali no DVD é a banda de 2014, não é a banda de hoje em dia, o Ganga seguiu, sacou? Mas é um trabalho bem honesto, e assim como tudo que a gente já lançou até hoje, da mesma maneira que o Eurocaus não tem maquiagem, tem até erros, é o show cru, do jeito que a gente acha que tem que ser, o DVD é isso, é um retrato cru, transparente, sem maquiagem, sem manipulações, do que foi a nossa trajetória mesmo, pelo menos até, até, sei lá, o final de 2016, começo de 2017, foi quando a gente fechou, na verdade, esse filme, depois disso, muita coisa mais aconteceu, e eu creio que logo não vai demorar tanto para a gente soltar um outro documentário, alguma outra coisa aí. Como foi enfrentar as dificuldades que o Ganga passou em 2014, durante a pré-produção do álbum Opressor? E assim, o que aprenderam com aqueles momentos que a banda passou, aqueles problemas, aquele período difícil ali, qual o maior aprendizado ali da banda? Falar que foi fácil, eu vou estar mentindo aqui, né? Cada um teve a sua cota de sabor naquele período ali, como a gente mesmo fala no DVD, seja físico, espiritual, material, enfim, psicológico, todo mundo passou por alguns momentos bem pesados naquela época ali. De maneira geral, todo mundo se machucou também, mas o Christian, com certeza, foi quem passou por uma questão mais séria, um tratamento de um ano, agressivo, que, assim, disso, de alguma maneira, a vida dele estava dependendo, não é que ele correu o risco de vida, mas a melhora de vida dele, com certeza, estaria, passou por esse tratamento, né? E alcançou, por merecimento dele. E, assim, não foi uma época fácil, cara. Teve também a questão do desgaste, uma banda, quando ela chega a 20 anos de trajetória, ela tem algumas cicatrizes, né? Algumas feridas abertas, outras que você fecha, mas ainda está ali a cicatriz, enfim. E a gente estava num momento muito fragilizado mesmo. A banda esteve realmente perto de acabar. E eu acho que, talvez, tudo isso tenha unido a gente um pouco, mesmo com as nossas diferenças, e elas existem, com alguns integrantes mais do que com outros, mas mesmo com todas essas diferenças, a gente uniu e se reinventou mais uma vez, né? Não foi a primeira, pode ser que não seja a última também, fez que o Ganga vai se reinventar. Espero que não, porque a gente está sempre se reinventando, isso é uma coisa positiva, não necessariamente precisa ser com mudança de formação, pode ser simplesmente com não se prender à zona de conforto nenhuma, né? Então foi um período assim, cara, difícil, mas ao mesmo tempo prazeroso. Como prazeroso? A gente estava compondo um álbum que foi muito inspirador, que foi o Opressor e deu excelentes resultados. Então, assim, a banda colhendo frutos de várias coisas legais nessa época, mas essa tensão interna, esse enfraquecimento, até na nossa amizade mesmo, na época, e essa questão, essa vulnerabilidade que a gente ficou, em especial o Christian, foram, tudo isso foi, foram provas, né, cara, pelas quais a gente passou, mas acho que a gente passou muito bem e aprendemos muito com aquele período ali e se o Ganga está aqui até hoje, se deve muito àquele momento ali, 2014, 2015, que foi crucial pra gente ter continuado junto e tocando. Fala pra gente, Manu, a principal, assim, a situação mais complicada daquela época, você pode contar pra gente? Ah, como eu disse, o momento mais tenso, mais complicado mesmo foi o tratamento do Christian nos primeiros dias, né, que ele sentiu, é, foi tipo uma quimioterapia, então o cara perdeu o cabelo, né, perdeu o peso e estava mais fraco e aí não sabia se o resultado seria aquele que ele estava buscando, né, infelizmente foi. então, assim, não tem nada mais importante que saúde, né, cara. É uma coisa você ter diferenças ideológicas, você ter problema financeiro, enfim, mas aquele momento que ele viveu ali, que a banda toda teve junto dele, foi solidária, foi um momento difícil, eu diria que difícil. E próximo daquele período, ele é irmão do Haas, do nosso baixista, eles perderam o pai também. Então foi, acho que, talvez tenha sido as duas coisas mais difíceis vividas naquela época, foram vividas pelo Christian e, no caso, no caso do pai deles, por ele e pelo Haas, mas foi algo que toda a banda sentiu, né. É, posso falar, teve problema, o Tiago teve um problema de coluna sério e tal, todo mundo teve algum momento, o Marco quebrou o pulso um pouco antes de gravar, ou durante as gravações, não me lembro, alguma coisa assim. Então, assim, mas nada foi mais sério do que a questão do Christian, né, cara, e do tratamento deles e do que eles passavam como família ali na época. Diria que foi, talvez, o momento mais, mais pesado mesmo, né, de toda essa fase aí. Mesmo com toda a dificuldade que a banda passou, naquela época, vocês lançaram um puta álbum, né. Você acredita, assim, que deu todo o problema, vem pra crescimento e como que isso interfere na vida produtiva da banda? Cara, eu acredito que tudo que você passa na sua vida vem pra te ensinar, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. O Opressor, ele é um álbum que é inegável que ele foi inspirado pelo momento que a gente vivia na época, né. E, então, assim, se ele é legal ou se ele é uma bosta, ele se deve àquele momento, ao momento que a banda se encontrava, cada um individualmente e a banda de maneira coletiva, né. Eu acho um puta álbum e acho que a gente conseguiu sintetizar várias emoções vividas nele e usar a parte, a música, a produção como uma válvula de escape pra tudo aquilo também, pra canalizar aquilo de uma maneira positiva. Manu, fala pra gente a principal diferença, assim, entre cantar em português e inglês dentro do território nacional aqui. Cara, sinceramente, dentro do território nacional, hoje em dia, eu não vejo nenhuma. Quando a gente começou, em 93, era mais difícil. Eu lembro de várias pessoas, inclusive críticos, falarem que tem dificuldade de ouvir rock cantado em português e tal. Como eu sempre gostei de rock cantado em português, desde Raul, passando por Dorsal Atlântica e Ratos de Porão, até chegar em Raimundos, nunca me disse nada, sacou? Eu acho legal cantar em inglês também, em outras bandas, essa foi a minha opção, mas no Ganga, desde o início, a gente optou por português. E mesmo lá fora, onde a barreira da língua ainda é maior, hoje em dia, eu sinto que já não tem mais tanto aquela necessidade de você cantar em inglês para poder fazer uma tour ou dar o seu recado, enfim. A gente não desconsidera a possibilidade de gravar algo em outra língua, tanto em espanhol, quanto em inglês, em algum momento, já falamos sobre isso, já gravamos alguns covers em inglês, né? Mas, a priori, o Ganga é uma banda que canta em português e a gente vai seguir assim. Grande Eremita. Como conheceu o cara, Manu? Cara, o Eremita, ele é DJ e tem um grupo, teve um grupo de rap no começo do século aí em Uberaba, chamado Três de Fato, e a gente se aproximou bastante e ele participa de todos os álbuns do Ganga, como convidado em alguns e como integrante mesmo no volume 3. Por um tempo, ele foi integrante fixo da banda, viajou com a gente, mas é um grande parceiro e a gente sempre produz alguma coisa junto, bota um scratch, num som, ele já fez alguma rima também, alguns samplers, introduções, esse tipo de coisa, a gente produz bastante coisa com ele no estúdio dele em Uberaba também. É um grande amigo e eu toquei com ele em dois álbuns dele, tocando percussão. Ele tem um trabalho de reggae com rap, DJ e voz só, bem hip hop mesmo, bem a coisa do rap, mas a gente colocou percussão e eu toquei percussão em dois trabalhos, eventualmente a gente faz alguma coisa junto também, ele está novamente no CERBO junto com a gente, participa do DVD, é um irmão, parte da família do Uganga mesmo, está sempre junto com a gente aí. Nota-se então essas influências eletrônicas, como o rap na banda, no som do Uganga. Como que é a aceitação desse elemento não tão usual no heavy metal, no som pesado? O rap é uma influência do Uganga desde o início, não diria que é uma unanimidade dentro da banda, tem quem curte mais, quem não curte tanto, até quem não curte, saca? Mas eu faço parte dos que gostam bastante de rap, sempre gostei, desde antes de entrar no sarcófago eu já curtia rap e me influencia bastante, eu tenho uma influência como vocalista também, me ajudou muito em soar inteligível, mesmo cantando com drive, cantando rápido, essa vivência no rap, já gravei, já participei de algumas bandas, já tivemos em álbuns do Uganga a presença do X, do Câmbio Negro, do Dino Black, que tocou com o Gorg, já tivemos a participação do Eremita, no próximo álbum agora tem a participação de um rapper de fora, ainda não vou falar quem é, porque eu gosto de divulgar as coisas depois que está tudo gravado, tudo pronto, mas vamos ter a participação de um MC de fora, enfim, é sempre algo que a gente traz para o nosso universo, já tivemos um DJ, o Eremita foi DJ do Ganga por uma época, o DJ Neném foi em outro período da banda, hoje não temos mais, a gente trabalha com samplers, quem solta é o Marco na bateria, mas a Eletrônica ainda faz parte do nosso universo, não só o Rap, como o Dub jamaicano também, a gente gosta de música eletrônica, enfim, e temos cabeça aberta para isso. Quanto a aceitação dentro do Heavy Metal, cara, o Heavy Metal não é um estilo dos mais liberais, digamos assim, hoje em dia, mais do que nunca, ele está extremamente conservador, então tem realmente quem não gosta, mas eu diria que hoje em dia tem muito mais pessoas que não veem o problema em curtir o Ganga, independente de ter ou não uma coisa, uma referência de Rap ou de algo fora do que é usual no Metal, do que pessoas que renegam a banda ou recriminam a banda por causa disso. É claro que toda unanimidade é burro, a gente sabe disso, nós não queremos ser unanimidade também, se você não gosta, você simplesmente não precisa ouvir, mas é parte da nossa referência, assim como outras bandas usam isso aí também e são referência para a gente desde sempre, Biohazard, Fate No More, enfim, Antrax e tantas outras bandas que de alguma maneira já dialogaram com o Rap, o próprio Slayer mesmo, já gravou com a Stee, enfim, é parte da nossa vivência e seria muito falso tentar renegar isso para agradar determinado segmento do Metal ou do Hardcore ou do que quer que seja, em especial do Metal, que é um estilo bem fechado. Eu acho normal, tipo assim, o cara lá na Europa pode misturar música celta com o som dele, eu posso colocar Rap aqui, ou de repente uma Viola Caipira, isso tem que ter verdade, você ficar correndo atrás de tendência, estudando mercado para saber o que está em voga e colocando elementos daquilo, às vezes para mim é muito mais, às vezes não, com certeza para mim é muito mais errado do que colocar aquilo que é parte da sua formação musical mesmo, então, a gente está pouco se fodendo, cara, porque as pessoas vão ou não pensar das nossas referências, a gente quer tocar para as pessoas que gostam da nossa música ou que querem conhecer a nossa música e fazer o nosso melhor. O que os fãs do Mano Joker podem esperar para o futuro? Estão preparando outros lançamentos? Para a galera que me acompanha e curte o meu trabalho, eu posso dizer que o Ganga está vindo com um álbum muito forte, é meio clichê falar isso, mas eu não tenho uma mínima dúvida de que será o nosso trabalho mais forte até agora, que é o Servos, vai sair no final desse ano, mais tardar no começo do outro e está 90% pronto já, está saindo por uma parceria com a Wacken Foundation da Alemanha e está ficando muito foda, a gente está gravando de novo no Rock Lab em Goiânia, alguma coisa aqui em Araguari no Mundo da Lua e estúdio também e é fruto da banda com três guitarras de como o Ganga está soando hoje em 2018. Então, galera pode esperar esse trabalho para breve e outros trabalhos, eu estou sempre na música e nunca vou me acomodar, enquanto eu tiver condições físicas, mentais, espirituais, psicológicas, enquanto for instigador, enquanto eu me sentir bem fazendo música, eu vou seguir, então vocês podem esperar por muito mais aí pela frente e para muito breve o Servos. Bom, já ia me esquecer, o Ganga, o que significa? quando a gente nomeou essa banda a gente queria pegar a frase O Ganga, O Ganga Zumba e pegamos essa pronúncia, colocou o U no lugar do O ali e virou uma doideira meio que inexplicável, né, cara? Pelo menos para a gente na época era. E depois a gente foi descobrindo algumas coisas. Ganga é a deusa do Rio Ganges na Índia, que é o Rio Sagrado da Índia e a gente tem uma ligação com esse lado oriental do hinduísmo, do budismo grande também, foi uma surpresa legal descobrir isso anos depois e mais recentemente eu descobri que é feitiçaria em Suahili, dialeto africano, que tem tudo a ver com a banda também, tanto o lado da espiritualidade, do mundo espiritual que a gente não enxerga, e dos ritmos da África, dos ritmos negros também, que são influência definitiva no nosso som desde o início, quando o nome era Ganga Zumba, que é um nome africano de um líder que teve no Brasil, o quilombo dos Palmares, então no final hoje em dia para mim tudo se conecta numa grande feitiçaria musical mesmo, que é esse nome aí, acho que a gente foi bem feliz na época, foi uma ideia minha, acho que todo mundo achou meio estranho na época, mas hoje em dia tenho certeza que ninguém se arrepende da gente ter mudado o nome não. Manu, prazer enorme falar com você, deixar um abraço, e o espaço está aberto para você mandar um recado para os seguidores do MG Metal Warriors. Cara, o meu recado é simples, continue apoiando a cena, blogs, podcasts, fanzines, bandas, selos, espaços para bandas de autoral, em especial autoral, não tem nada contra o cover, mas o que me move mesmo é o autoral, se apresentarem, enfim, revistas alternativas ou não, todas, todas as formas de suporte para esse estilo rock pesado que eu gosto de falar, que abrange milhares de subdivisões, né, todo espaço é bem-vindo e necessita de público, da energia de quem é fã, de quem gosta, assim como eu, eu vou em shows até hoje, eu consumo revistas, eu escuto podcasts, eu leio fanzines, eu vou em shows de bandas novas, enfim, eu estou sempre ligado no que está acontecendo, não sou obrigado a gostar de tudo, você também não, mas a cena precisa sobreviver e para sobreviver a gente precisa de público, precisa de... que as pessoas sigam, que as pessoas ditas interessadas nesse tipo de música sigam fomentando a cena e ajudando a cena a seguir em frente e é aquilo que eu sempre gosto de falar, já falei e vou repetir, quando o rock está em baixa, aí que é legal ser roqueiro, beleza? Bate no peito então e segue em frente e a gente se vê na estrada aí. Abraço. Fechando aí nosso segundo programa, nosso segundo podcast, sigam as nossas páginas MG Metal Warriors no Instagram, no Facebook, no YouTube e agora no SoundCloud barra MG Metal. Beleza? Valeu, até a próxima. Tchau.